Olá pessoal, então, hoje eu vou mostrar pra vocês a fazer um e-bons no Photoscape, tá? É bem fácil, vamos lá. Bom, o e-bons é tipo uma assinatura, mas em forma de faixa, tá? Eu tô com ela, eu tô com o e-bons aqui que eu fiz. Tentei fazer um tutorial, mas não deu certo, tá? Aí eu já deixei guardado aqui, tá? Vou encontrar agora, porque eu guardei aqui. Bom, aqui ó, eu fiz esse na minha página e esse daqui. Então, se não vocês vão fazer esse daqui bem fácil, vamos lá. Bom, primeiro abre essa Photoscape, vai em Editor e abre um fundo transparente se você quiser que ela fique em PNG, tá? Então, vamos lá. Muito obrigada pelos inscritos no canal, eu já tô com 20 inscritos, eu acho. E eu já tô com os novos comentários, tá? Muito obrigada mesmo. Bom, agora a gente vai vir, colocar o fundo transparente, vai vir aqui em Objeto, vai abrir o modo caixa da cor que você quiser. O meu, vou fazer esse verde aqui, então você abre o tamanho que você quer. Vou abrir o meu assim. Agora o que você vai fazer? Vai dar foto nos objetos e vai criar um triângulo. Vai ser o de... cadê? Não, gente, vai vir no modo polígono. E vai clicar em 3 sites. Aí você vai desenhar um triângulo. Vai reabrir o objeto. E vai virar ele assim. Tá? Aí o que você faz? Você vai diminuir a opacidade. Tá? Ó, assim. Agora eu vou... Ui, gente, o que que eu fiz? Agora eu vou abrir outra. E fica desse lado, assim. Ó. Aí parece que ele tá... Virado pra cá. Então, você coloca no modo certo, porque pra não reconhecer essa pontinha do triângulo. Tá? Então, eu vou fazer dois. Um aqui e um aqui. Assim, ok? Então, tá feito. Agora o que a gente vai fazer? Você vai colocar os efeitos que você quer e o que você quer em cima. Bom, isso daqui eu vou fazer da Dany. Dá pra vocês colocarem um button. Né? Que é o botão aqui na frente de fake. Ou brush, o que vocês quiserem, tá? Então. Acho que eu nem tenho o botão da Dany. Então, eu vou fazer da Sofia mesmo. Ó. Assim. Eu tô feito o nosso ribbon, tá? É bem fácil, amor. Bom, agora eu vou salvá-lo. Vou mostrar pra vocês como clica em Dany, tá? Ai, gente. Ó, ele fica assim. Gente, ele vai ficar pequenininho assim, mas pra você deixar ele grande, você vai ter que cortar. É que eu me esqueci de cortar, tá? Mas se você quiser, ó. Abre assim, o que que você faz? Você acaba de fazer um BG, uma foto assim, que você quer deixar o seu, o seu, o seu crédito, você coloca assim. Fica bem legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, clique em gostei. Se inscreva no canal e até a próxima.